Música Sérgio Malandro chegando aqui Só gente, beleza? Só chegando gente importante Daqui a pouco vai chegar Michele Né, Cris? Sérgio Malandro chegando, daqui a pouco Michele e Rony, né? Só gente importante chegando aqui, hein? Vamos agora Não é pegadinha do malandro Não é pegadinha, hein? Vamos lá Vamos aguardar Atrasado São Paulo, atrasado Atrasado Música 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 Câmera oito, câmera oito, por favor Rede Globo Chegando Acabando de desembarcar de Lisboa Michelle Francoise e Rony Abad Vamos aguardar aqui Depois da chegada de vários artistas A Globo chegando aqui Diretamente de Lisboa, Portugal Uma grávida, uma grávida e outra com a gravidade total Chegada aqui, capaz de chegar Chegada aqui, capaz de chegar Pegar a câmera hoje Eu lembro a filmada, né? Ah, meu Deus do céu Eu apertei um botão sem querer É filmagem É filmagem Você vem com outro famoso artista, não vem? Registra a primeira viagem Registra a primeira viagem dele ou dela Esse não sabe É menina, é menina Ah, estou falando de uma Ah, você volta mais agora? É mesmo? Tadinha Porque eu te deixo ajudar mais nada. Aí isso vai ajudar um monte de gente, vai carregar as malas, né? Nossa, vai ficar passando mal, vai ficar passando mal com a chiqueirinha, que se não ele fala até assim, fazendo as coisas assim. Tia Pêra, que se levantar. E eu falei pra ela, me chame. A neném veio direitinho. A neném veio direitinho. Vem, vem, com o porto bem. Vem, vem. A titia quer acompanhar o crescimento. Pois, a gente te cortou bem. Não é, Mar? Você já deu boas-vindas pra netinha? Ou netinha, né? Não sabe. É menina? Isso que é, vamos ver. Opa! Surprise! Opa, qualquer... Opa, o menino é só um partido do tempo, né? Que tem essa família. Ah, é? Não tem problema, não? Tem problema, não? Não, pode deixar. Aí. Não, eu estou perto. E eu vou filmar mais o vídeo. Bom, então, a gente está chegando aqui, acabando de desembarcar. Pra vocês do YouTube. Vamos passar pra câmera 6. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri